Tem pesquisas com animais, sabe como é que faz um modelo animal de depressão? Pega um ratinho e joga ele na piscina. Para o ratinho jogar na piscina, ele ficar na piscina é estresse. Você joga na piscina, depois tira, joga e tira, joga e tira. Daqui a pouco o ratinho está deprimido. Ou seja, está desanimado, entre aspas, não quer fazer nada, não quer socializar com os outros ratinhos, etc. Então, nós seres humanos, nesse aspecto, somos parecidos. Se a gente fica, vamos dizer assim, sob estresse crônico, a gente tem um risco aumentado de ter depressão.